E se não der para fazer a viagem dos sonhos, não é imprescindível. Ficar rico não é fundamental. Concluir os estudos não é para desesperar. Passar no concurso não é o fim do mundo. Encontrar um grande amor não é o objetivo último da vida. Comprar a casa própria não é motivo de angústia. Me curar não é preciso desistir de tudo. Ser feliz não é o mais importante no tempo atual. Evoluir espiritualmente tem que dar. Tem que dar porque não existe nada mais urgente, nem mais necessário em nossa época, pois o período concedido ao desenvolvimento do espírito humano expirou. É imprescindível que nos movimentemos espiritualmente agora, para conhecermos e reconhecermos as leis que se encontram no livro da criação, e assim nos ajustarmos a elas ainda em tempo, com toda a seriedade e empenho de que formos capazes. Só depende de nós mesmos, da nossa movimentação. Tem que dar. Não é por acaso que tantas pessoas sentem hoje o forte anseio para isso e procuram, cada uma a seu modo, empreender uma busca espiritual. Quem dorme e não deseja mais acordar, exclui a si mesmo da possibilidade de alcançar a vida eterna. A salvação está nas mãos do próprio ser humano, unicamente nas dele. Ele mesmo tem de decidir a se mexer e bem energicamente para obtê-la. Ele dispõe do livre-arbítrio. Ele tem a decisão, se ele realmente quiser, conseguirá, como fruto natural da movimentação do seu espírito. Não existe nada mais importante para o espírito humano na época em que vivemos. Tem que dar. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, barra, livros, traço, ogt. bit.ly, li com y, barra, livros, traço, ogt.